Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h36 da manhã do dia 26 de janeiro de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, só clicar ali, ajuda a entender o canal, vale a pena, a galera que assistiu, que eu envio às vezes pelo Instagram, falou que de fato faz diferença, eu começo com um disclaimer aqui, o que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem, um delta negativo para o portfólio, a gente tem um volume fraco para um ok ali, nada muito que chame a atenção, acontecimentos a gente teve ontem à noite, a Vucabrais confirmando planos para fazer follow on, no valor de 500 milhões de reais, com garantia ali de demanda de vários acionistas, a captação ali para pagar dividendo e fortalecer caixa, o que eu não vejo propriamente como o movimento mais positivo do mundo, não acho que, não vejo esse tipo de movimento como algo que seja proveitoso para a operação, vou tomar a capital a mercado para reforço de um caixa ali que eu não preciso e pagamento de dividendos, acho que é um movimento pouco sagaz aí, mas não chega a ser negativo, só pressionar o Irã para conter ataques dos Hultes no Mar Vermelho, o que é mais uma força de liberação justamente do comércio no Mar Vermelho, um direcionamento positivo, certo? Vale, Samarco e BHP Billiton, condenadas em primeira instância por rompimento de barragem, pagar 47,6 bilhões de reais em danos morais coletivos, a AGU, a Advocacia Geral da União, falando em aumentar esse valor para 100 bilhões, avaliando ali a possibilidade de ir para cima, imagino eu que em partes aqui deve ter vínculo com a questão ali da tentativa de emplacar o Mantega na presidência, a ameaça constante, o Lula veio na sequência também e falou que a Vale nunca fez nada para corrigir o acidente de Brumadinho e por aí vai, estudos informando a existência de quatro barragens em zona de alto risco na região de Brumadinho, então uma sequência de reveses aí no que tange a Vale. A Americanas adiando divulgação do resultado, de vários resultados do ano passado, a AGU pedindo recuperação judicial através de Chapter 11 nos Estados Unidos, aproximadamente 20 bilhões de dívida bruta, a gente teve duas renúncias no Conselho de Administração após a divulgação desse pedido, a confirmação da perda de crédito com alguns distribuidores de combustível foi feita pela Gol, algo que eles tinham negado recentemente, tinham falado que estava tudo normal. Ministro de Portos e Aeroportos dizendo que acompanha o processo buscando justamente a manutenção dos serviços da empresa sem alteração. A empresa diz que manterá inalterado, aí se vai acontecer ou não vai acontecer, se não vai ter nenhuma alteração dos serviços, a gente vai ver à medida que passa o tempo. O impacto inicial deve ser positivo para a Azul, uma vez que a perda de confiança do consumidor deve gerar um choque de demanda para a Azul. O quanto vai ser o tamanho desse choque de demanda, a gente vai ver à medida que as coisas se desenvolvem, mas com certeza a gente deve ter algum nível de benefício para a Azul que sobra em várias das rotas como opção que não tem essa questão da recuperação judicial, então acaba que deve ser a escolhida justamente por uma questão de não querer arriscar de vários consumidores. Vale lembrar que a Azul tem forte alongamento da dívida, não vive uma situação nem vagamente parecida com o que vive a Gol, e a gente tem a próxima amortização relevante lá em 2028, então até lá a gente não tem compromisso financeiro relevante. Ainda em Azul, a empresa fechando um acordo com a Silver Airways, visando a ampliação de destinos internacionais, ainda é muito incipiente, mas é algo comercialmente positivo. O Doutor Prev com um provisionamento revertido, a gente tem ali 45,9 milhões que devem estar voltando ao caixa, sem muita relevância, a operação ali tem quase um bilhão de caixa líquida, então não é algo relevante, mas é um fator positivo a se citar. Abreu e Lima com explosão de tanque durante manutenção, abreu e Lima que o Lula quer investir, fazer a refinaria, aquela que custou, era para custar 2 bilhões de dólares, custou 20 e saiu metade do projeto feito. Quatro funcionários feridos nesse incidente. O governo com um show de lambança no dia de ontem, certo? Pressionando pelo Mantega como CEO da Vale, com direito a Glaze Hoffman, presidente do PT, falando que poucas pessoas são tão qualificadas quanto ele, eu não consigo falar essa frase sem rir. Poucas pessoas são tão qualificadas quanto ele para ser CEO da Vale, é incrível. Além disso, a gente tem o veículo da BYD de meio milhão de reais sendo emprestado ao casal presidencial, um empréstimo ali de um ano, que novamente, não sei nem como começar a explicar, com resquícios do governo anterior, certo? A gente tem aí um escândalo contratado aí na ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, basicamente aqui o MI5, o James Bond aqui do Brasil, mas basicamente ali indícios e mais indícios e provas e mais provas de que eles estavam investigando pessoas de cunho político opositor ali durante o governo passado, o governo Jair Bolsonaro. Nada que seja muito impressionante, não precisa de muita imaginação para imaginar que isso poderia acontecer. A gente tem aí o podcast da Natuza Neri com a Daniela Lima, com explicações aprofundadas no Stories, está o link e vai sair também hoje com o Bonda Tese, então quem quiser esperar até mais tarde vai ter o link lá. O GDP, o Gross Domestic Product, o PIB dos Estados Unidos vindo nos 3,3% no quarto trimestre de 2023, bem acima do esperado em 2%, sem qualquer vaga indicação de recessão, pode continuar berrando que a curva de juros inverteu, economia real é uma coisa, o chute da curva de juros é outra completamente diferente. Com economia com sinais mistos, o que garante justamente a continuidade da inflexão do macro e direcionamento ao pouso suave, com a redução dos 4,9% do que a gente tinha de PIB no terceiro trimestre agora para 3,3%, então arrefecimento do crescimento e aumento ali de pedidos de auxílio desemprego de 25 mil, 23 mil para 240 e tantos, que volta a um nível mais parelho. Isso daí para citar apenas dois, a gente tem um aglomerado de indicativos, alguns mais positivos, outros menos, mas justamente mostrando a economia começando a arrefecer de forma paulatina ali, sem ser muito agressiva levando a uma recessão e sem ser muito forte levando a pressão inflacionária. A Zemp, com emissão de 500 milhões em debêntures de reais, visa basicamente a gestão de alavancagem e o pagamento de contratos futuros com fornecedores de carne natura, justamente essa dinâmica de antecipação de pagamento e por aí vai, o que garante ali, tem garantido a continuidade da redução do custo da mercadoria vendida como proporção da renda líquida, que é algo bem positivo para a operação. O BCI, o Banco Central Europeu, mantendo ICB, na verdade, BCE ou ICB, mantendo juros inalterados, a continuidade do arrefecimento das pressões inflacionárias, ainda com algum período de política monetária restritiva, alinhado com o que eu venho falando aqui no canal consistentemente. A gente tem um caminho ali de não ter uma virada para o negativo muito agressivo nas economias da zona do euro e, ao mesmo tempo, ter um arrefecimento contínuo da inflação, que a gente vê sendo entregue consistentemente. E aí, por último, aqui mais atitude de curiosidade, o BCI da Turquia, do Erdogan, aprendendo na marra que negacionismo com relação à economia não leva a nada. Você pode acreditar, ter a opinião que você quiser, não adianta. Agora, sinalizando a última subida de juros, atingindo meros 45%, ele, Erdogan, que falou aqui com o Genro, ou na presidência do Banco Central, ele ia fazer o contrário, ele ia baixar a inflação reduzindo os juros. Uma mágica que, infelizmente, não funcionou e agora toma 45% na cabeça. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Minerva, Odotopreve, Mobley, Edux, Pets, Cruzeiro do Estudo Educacional, EMRV. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um beijo a todo mundo, nos vemos aí, possivelmente, nos shorts e reels e mais tarde no Compom da Tese. Valeu, galera. Ah, amanhã tem aquecimento do quarto trimestre de 2023 no canal, hein? Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau.